O conjunto Jardim Vitória II, região nordeste de Belo Horizonte, tem cinco residenciais. O hibisco, o figueira, o canários, esplêndido e o beija-flor. Ao todo moram nos residenciais cerca de 5 mil pessoas. Eu penso que três aspectos aqui são fundamentais aqui. O contingente populacional que mora nesses residenciais, a organização que essas pessoas adquiriram juntas aqui e a sustentabilidade desses residenciais. Itamar é o síndico do residencial hibisco desde a entrega do empreendimento. Lá moram cerca de 1.200 pessoas. Tanta gente morando junto e tudo dá certo. As coisas funcionam tão bem que o residencial hibisco está entre os 30 projetos selecionados pelo programa da Caixa, melhores práticas em gestão local, que seleciona e premia a cada dois anos as 30 melhores práticas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos assentamentos. A gente tem que ter muita paciência, tem que saber das diferenças das pessoas. Cada um veio de uma área diferente de Belo Horizonte, então tem níveis de cultura e de educação diferentes. A sustentabilidade no local é visível. O cômodo, que seria um depósito de lixo, os moradores transformaram em uma biblioteca, brinquedoteca e um pequeno centro de informática. Aos sábados, o espaço é cedido para o morador Stephanie, que é gesseiro, dar aulas de violão para os vizinhos. A gente tem muito apoio, tem apoio do síndico, das pessoas aqui. É muito bem aproveitado, tanto pelos adultos, pelas crianças, pelos estudantes. Eu acredito que a gente foi muito feliz nessa realização aqui. Os moradores estão construindo um muro no condomínio e o salão de festas está sendo reformado, inclusive a parte externa. Cada melhoria que tem aqui, valoriza a nossa casa mesmo. Para quem duvidou, eis a prova de que santo de casa aqui faz milagre. Eis a prova também de que é possível viver junto, em harmonia, quando existe o respeito, a solidariedade e a preocupação com o outro e com o local onde todos vivem. Graças a Deus e a parceria, a união de todos, tem evoluído muito o nosso residencial, a gente tem valorizado muito o nosso espaço e tem funcionado muito bem. Quando a gente quer, quando todo mundo quer, a vontade impera, aí as coisas ficam mais fáceis mesmo. É bom, é ótimo, eu amo morar aqui. Tranquilo, tranquilo. Foi o lugar que eu pedi para Deus.